ALELUIA! 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 GG! É EZ! Eu não sei o que eu ligo exatamente aqui. Acho que eu deixo falar o Tiz, que é um dos poucos early games, meu. Eu quero arma. No começo é minhas criaturas, acho que é isso. Você fala o Tiz, é meio bosse esse deck, né? Não me convenceu não, né? Agora eu me dei conta. Eu tenho um monte de drop 1 no meu deck. Será que eu tiro os drop 1 no meu deck? Mas é que eu vou sobreviver early game. Hum... Hum... Extra! Extra! Bom, esse é deck de bomba, certeza. Droga, eu perdi que nem bosta, galera! Fudeu! Isso parece até o deck básico de bomba. Acho que o que eu mais quero, honestamente, é 4-4, eu acho. Muito bom, Rosângela, muito bom. Alguém pediu uma bomba? Não. Ninguém pediu bomba. Obrigado desde já. Venha dançar conforme a minha vida. Oh... Não! Eita, foi essa, eu tô só trocando com a casa de rapidez. Nossa, eu comprei meus dois caras mais importantes do GP tu droga. God dang it! Começamos mal com a brincadeira desse novo deck aqui, velho. Eita, pô. Shit, velho. Falei todas as minhas criaturas antes do GP, galera. Bugou? Alô? Bugou? Alô? Por que eu fiz isso? Que mola. Tá cagando o pau? Vamos fazer trocas mesmo. Devia ter dado só como não matar e poder herói aqui mesmo. As bombas dão 10 de dano com o Maligus? Isso é sério? Oh, shit. Oh, fuck. Não tem feito no deck counter de mim, velho. Eu não sabia desses bagulho, não. What? Uh-uh. Isso é bait. Tô me baitando. Isso é verdade? Será que funciona assim? Não é possível. Não é possível. Toma as 10 sim, sério. Ok, bora brincar então, mano. O sangue corrompido é igual. Caralho, que da hora essas interações. Eu não sabia disso não, velho. Pô, eu dei mó azar já, mano. Meu GP já se tornou uma bosta já aqui, velho. Eu vejo que eu tenho pegado algum dano em área, velho. Um dano mágico, o dano em área é muito importante, velho. Mas não tem mais dano em área. Tem? Uau, realmente? Trilha de guerra? O que é isso? Eu não sei se vai ganhar armadura. Talvez ele tá certo em ganhar armadura, porque o mais ele arrasar esse jogo, mais próximo da morte estou, velho. Você vai pagar o monete! Da hora! Seu equipe tem 15 cartas. Talvez ele vai ter que atualizar ainda. Não funciona mais, não? O dano mágico? Olha lá, a taverna tá dando a informação do dia aí, velho. Informação do dia. Eu sou a essência da magia. Aquela quatro humanas não mata isso. Muito legal. E é isso aí, velho. Quanto de dano? Isso aqui... Eu não tenho fera, né? Isso aqui vai dar 10 de dano, velho. Como eu não vou matar, velho. Olha, gente, esses dois estão dando 10 de dano. Eu tenho 20 de dano aqui no próximo turno. Até letal! Será? Mano, eu tenho muito dano, vou te falar, viu? Bom, deixa eu fazer conta. Vamos ver o que eu compro. Esse é um lacai, ok. Eu bato... Isso é 9. Ele tem quanto de vida? 44, beleza. 9, 11... 21... 21... 20... 31... 33. Holy fuck. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso eu vou, né, galera? Simplesmente vou, mano. É muito dano para ser perdido. Blê, blê, blê. Blê, blê. Parão blast. Só os parão blast na cara. Lince é fera. Tô ligado, tô ligado, galera. Eu contei, eu contei. Contabilizei, contabilizei. Cadê essas bombas, seu lixo? Deixa eu mostrar o que é bomba. Eu contei, galera. Eu contei, o Lince. Eu contei. Lince, vocês estão me trolando, né? Seus filhos da puta. É G-Easy, galera. É G-Easy. Dá QOP confirmada aí, porra. Fera, Lince. Ela colocou só uma bomba em mim até agora, velho. É, eu esperava por isso, já. Tem que ter um letal. O Lince é fera, galera? Alguém pode me confirmar isso? Certo. Oh, shit. Ele ataca já. Oh, shit. Estou perdendo a mesa. Oh, shit. Não, não é fera? Caralho, maldito. Pera, o que eu tenho no meu deck? Eu tenho só merda no meu deck. Eu comprei tudo de interessante no meu deck, droga. Eu só tenho merda no meu deck. É sim, não, taverna. Cê tá louco? Mas cê tá doidão, mano. Estou pensando. Mas cê tá doidão, mano. Oh, isso pode ir face. Vai pegar o disparo mortal pra ele tá com um possível mech que... Nossa, ele vai ganhar 7 armaduras pro próximo turno. Maldição! Pegado esse disparo, vai. Esse cara tá ganhando muita armadura, God dang it. Lins é furtive, very nice. Meu Deus! Ele já ganhou 10 milhões de armadura, velho. Holy fuck Jesus! Essa merda tá vindo voando ainda. Oh, my God! Perdi esse jogo, velho. Holy shit, esse deck tá insano do cara, velho. Quanto armadura esse cara ganha, velho? F***ing shit! Pô, fodeu. Não tem espaço. Perdi o jogo. Ah, que da hora. Ok. Isso é um display. Caralho, mano, como esse filho da puta já ganhou mais de 30 de armadura, mano? Você tá me lembrando a época de Mecha Katoom, mano, ou de... Katoom Warrior, velho. Meu Deus do céu. Time forças, Rosangela. Time forças. Tudo bem, galera. A gente tá bem. A gente tá super bem. Tem um mano pra tudo? Sei lá, velho. Eu não vou contabilizar nada, não. Foda-se, caguei. Pera, eu acho que primeiro eu tenho que fazer assim. É, eu tenho que fazer assim primeiro. A gente tá bem, galera. Um tiro, três abates. Ah, eu compro uma magia. Nossa, eu li essa carta errada toda a minha vida. Eu trago vida e esboca. Eu trago vida e esboca. Não, foi pra 15, foi pra 15, foi pra 15. Qual é? Eu sentei moleque Calder, mano. What? Cinesia ridícula. Qual é? Qual é? Fraseamento do Lino. Manda uma frase pra nós aí, encerrar esse stream maravilhoso com essa frase bonita. Manda pro Risp, tá? Qual é, mano? Eu ia ganhar aquela partida, eu confiava. Eu confiava. Não acredito. Consegui não, Rafael. Quer dizer, eu ajeitei. Só que o servidor que eu tava tentando entrar não parecia muito bom não, velho. Tipo, eu não sei o que eles fizeram. Tipo, as cidades são vazias. Só tem as pessoas jogando mesmo. Então é muito bizarro. Aí o servidor que eu tô tentando entrar agora, que é o mais fodão de todos, parece impossível de entrar. Então, eu não tive tempo pra organizar tudo. É muita coisa que você tem que ver e... É complicado. É o kamikaze. Ao meu lado. Ao meu lado. Oro, 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 oro. O Soneca joga, pede ajuda a ele. Eita, porra. Caralho. O Soneca joga no kamikaze mesmo? Caralho, de novo eu comprei esses dois, mano. Que merda. Que bosta. Já falei pra dar carteirada. Eu dei carteirada. Ninguém me responde no kamikaze. Ninguém me responde. O kamikaze é outro nível, mano. Esse cara falou, foda-se que você é streamer. Ninguém me... Eu mandei mensagem pros três caras diferentes. Ninguém me respondeu. Deixa eu ver uma coisa, aliás. Venha dançar conforme a minha música. Esse tiro rápido, você ainda não macho que é uma bosta, hein? Mandar uma frase pra quem? Pra mim. Manda pro Risp, por favor. Eu peguei isso. Isso também. Holy shit. O deck é esse? O deck eu criei de dano mágico com o Gepetto. O problema desse aqui tá, ó. Beautiful! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei como ele tá com 17 de vida. Não fiz nada, o cara tá com 17 de vida. Deve banir todo mundo que não sabe que é a Lesven. Sério que não tem ninguém que não sabe o que significa que é a Lesven? Holy shit. Que porra é essa? Uou! Já tá rolando cartas tags, né? Então tá. Então tá. Uh. Fira isso, honestamente. Eu prefiro... Todas essas minhas playas são... Acho que eu consegui a curva, vai. O cara olhou a carteirada do Tess e falou... Sem tempo, irmão. Ok. Que merda é essa? Bom, a Espinheira foi pro saco, né? Qual é a substituta da Espinheira? Lá que é boa, o contrato, né? Contrato louco. Temos tudo, meus doces. Vai ignorar. Ou não. Porra é essa? Aturdir. Como é? Bebam tudo, meus docinhos. Eu caço sozinho. Tem um letal aqui. Certinho letal. Três. Seis. Onze. Isso é quase letal de falar, viu? Isso é quase letal de falar, viu? Xixi. Xixi. Caguei, velho. Eu preciso de espaço na mão. E usar essas imagens importantes com o Zodin. Baixar isso aqui mesmo, pra dar um de dano, se for necessário. Oxxo. Vamos lá. Alto. Quem vem lá? Sangue. Isak. O rei de desaturdir, velho. O rei de desaturdir, velho. Ele cunhalou um, velho. Com medinho. Isso é nice Que eu posso comprar A minha magia de custo 4 Que vira 1 Essa mesmo Eu sou um deus Eu sou um deus Eu sou um deus Eu sou o que? Um deus Eu sou um deus Fucking god Fucking fucking god Eu sou desse jogo Olha essa play Rosangela Tasqueteba Que cura sai Faço troca o milde mesmo aqui Não tem problema Não tens problema Não tens problema Na verdade eu acho que cometei a cara Essa aqui mesmo Essa aqui só vai em lacaio Não tem como sofrer muito disso Eu caço assim Faça depressa Oh Shit Esse deck parece insano hein galera Esse deck parece insano mano Criei um deck Eu 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 tesdei Humilde arenudo Criei um deck que parece razoável velho Estou sem cards De verdade Não é velho GP ta debativo ainda nesse deck Mas parece da hora Porque o Maligus Maligus também parece bem debativo Porque se ele não puxa ele do GP Ele é muito Hum 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 Estou pensando Já caçou dois Já caçou dois Eu não sei como ele ganha de mim não Eu tenho que pressionar muito essa mesa Vai ser moleza Tirando o GP O deck de GP ta bom Não é? Exatamente meu ponto Segunda preparação é viscerar Ele não trancou a base Gente eu vou dar mil no próximo turno? Ah não ta certo Pera que você é letal 7 9 11 Letal né É? Alô? 2 4 9 11 Flape demais Eu caço sozinho Eu caço sozinho É que broken Uuuu Alô? 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 Alô?